Oi, 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 então vamos, vamos esperar mais um pouquinho aí pra gente começar, que esse povo lindo chegue, porque hoje o assunto é maravilhoso, tenho certeza que muitas vezes a gente nem pensa, a gente nem imagina sobre esse assunto. Por quê? Porque a gente simplesmente acha que a gente já sabe o que a gente faz, o que a gente está fazendo dentro do nosso negócio, que é o network marketing, as despesas e os custos é exatamente disso que eu vou falar hoje, Dina seja bem vinda, que simplesmente as despesas e os custos é tudo igual, então a gente não pensa isso dentro da nossa oportunidade de marketing de multinível, network marketing, business do século XXI, como a gente quiser chamar. E hoje eu vou estar falando disso e eu tenho certeza que vai impactar, eu tenho certeza que o que eu tenho pra dizer vai impactar vocês, vocês vão entender muitas coisas, tá? Que vocês não faziam, vocês vão fazer muitas coisas, porque é simplesmente o que a gente achava que é sempre despesas, 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 não são despesas. E eu tenho certeza que outras vocês vão cortar, porque vocês acham que é custo e não é custo, é despesas. E o que muitas vezes a gente acha o contrário, então vamos lá. Gente, olá Carol, tudo bem? Sejam bem-vindas, então gente, vou esperar só mais um pouquinho, ver que esse povo chega aí, que esse povo tá dormindo, vamos. Gente, cadê vocês? Ok, vamos esperando um pouquinho e aí a gente começa, porque o assunto hoje eu tenho certeza que essas meninas, deixa eu achar aqui a Pathy, cadê a Pathy, que depois eu tenho que fazer uma live com a Patrícia, pra ela explicar pra gente, sabe? A Pathy, ela é show, né Pathy? A Patrícia, ela entende muito, 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 muito de finanças. Cadê você, Pathy? Você tá aqui, ótimo. E cadê a Estelinha? Estelinha, vem você também. Perfeito. Então vamos lá pra gente não perder muito tempo. Deixa eu tirar isso aqui. Gente, eu vou ficar olhando, como eu já falei. Vou ficar olhando aqui, olhando do outro lado, pra gente começar essa live. Então vamos lá, gente. Pessoal, aproveita, manda aí. Se vocês são do marketing de multinível, do network marketing, manda aí aviãozinho, porque a live eu tenho certeza que vai bombar e vamos aprender muita coisa hoje. Porque isso fez toda a diferença quando eu aprendi. Quando eu aprendi isso, fez toda a diferença na minha atividade, no meu negócio. Por quê? Porque simplesmente hoje eu vou falar pra vocês. Dina, acho que você colocou. Você quer participar da live? É isso, minha linda? Ou você quer mandar aviãozinho? Porque aqui você tá pedindo uma solicitação. Mas, o que que acontece? Ok. O que que acontece? Nós temos os custos e as despesas. Vocês. Não sei se vocês fazem marketing de multinível, network marketing, mas vocês sabem. Oi, Pathy. Chegou a Pathy. Gente, a Pathy depois... Manda aviãozinho aí, gente. A Pathy depois vai dar também. A Pathy, ela entende muito de finanças, como eu falei no início. E eu vou já... A convidei já pra vir aqui fazer a gente aprender muito sobre finanças. Mas hoje, Pathy, eu vou estar falando específico do custo e das despesas dentro da nossa atividade. Da nossa atividade de network marketing. Ou seja, nós temos uma atividade de produtos. Nós comercializamos e distribuímos produtos. Só que, muitas vezes... Pois é, você vai estar aqui em breve junto com a gente. Só que, muitas vezes, o que que acontece? A gente... O que a gente acha que é despesas é custo. O que a gente acha que é custos é despesas. Então, muitas vezes, o que a gente... Nós estamos fazendo... Nós estamos só tendo um custo. E, às vezes, a gente não quer fazer porque a gente acha que é uma despesa. Então, por isso que eu vou explicar... Estou fazendo até aqui também. Eu vou deixar gravado essa live. Porque é uma live muito importante para a gente. Não só para quem faz network marketing. Mas, eu vou estar falando específico dentro do marketing de multinível. Ou seja, do network marketing. Depois, a Patrícia vai vir e vai falar em general. Em geral, né, Pathy? Então, vamos lá, gente. O que que acontece? Nós trabalhamos com produtos. Como eu falei antes, o que que nós movimentamos? Nós movimentamos e comercializamos produtos de largo consumo. O que quer dizer isso? Produtos de largo consumo. São produtos que nós usamos todos os dias. São produtos que nós usamos nas 24 horas. E o que que acontece? Como que eu faço isso? Imagina que eu vou ao supermercado. Hoje, eu vou ao supermercado. Eu vou no Carrefour. Eu vou... Não me lembro muito os supermercados aí do Brasil. Mas, Carrefour é extra. Eu vou no supermercado. Compro determinados produtos. Aquilo, eu estou simplesmente fazendo uma despesa. Justo? Eu compro. Lógico, é para o meu uso pessoal. Porém, ali, eu não estou... Lógico, como a gente fala. É dinheiro que eu estou jogando fora. Não, não estou jogando. Migoto! Gente, olha o migoto. Lindo! Tchau, Lúcia. Também, seja bem-vindos. E o que que acontece? Isso, para a gente, dentro... Paragonando ou fazendo uma demonstração entre um produto nosso, por exemplo, um produto nosso e um produto do supermercado, o produto do supermercado entraria como despesas. Por quê? Porque eu compro aquele produto, utilizo e acabou. Ok? Só que o nosso produto, por exemplo, eu compro esse produto e eu já começo a ter o quê? Eu já começo a ter ganhos. Porque quando eu movimento produtos, eu ganho na movimentação desses produtos. Coisas que não acontecem no supermercado. Exemplo, eu compro, eu vou... É um custo. O que é o custo? É tudo aquilo que eu vou investir, eu vou comprar, mas que retorna para mim, como diz o Pablo, com um filhote. Ou seja, com um lucro, com algo que vai me trazer, que seja o mínimo, mas que vai me trazer um lucro. Então, isso é custo. Eu peguei aquele dinheiro ou eu peguei aquele tempo, só que depois, imagina você, eu estou investindo aqui um pouco do meu tempo. Eu posso pensar, ah, isso, vamos fazer um paragonar ou... como é que fala paragonar? Vamos fazer, por exemplo, um... Ai, gente, não sei, esqueci a palavra em português. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Deixa eu falar outra coisa para ver se me vem a palavra em português. Mas imagina que eu peguei as minhas horas e estou falando com vocês. Só que isso, depois eu sei que é um assunto, que eu já estou fazendo um vídeo, estou fazendo uma live. Vai, isso aqui é o quê? É um custo, porque eu estou investindo o meu tempo para poder ajudar vocês. Agora, se eu, por acaso, pegasse isso aqui, ficasse lá na frente do Netflix, isso é uma despesa. Porque eu estou jogando o meu tempo fora. Esse tempo, ele não vai voltar primeiro de tudo. Mas eu não ganhei nada com aquilo. É uma despesa. Dentro da nossa atividade, gente, é o que que entra como custo. Não esqueçam, custo é tudo aquilo que me traz um resultado. Que me traz algo de positivo. Que eu simplesmente investi o meu tempo, ou investi o meu dinheiro, mas vai trazer um filhote, como diz o Paulo. Adoro quando ele fala que vai trazer um filhote. Então, imagina que vai vir um lucro. Vai vir um lucro. Deixa eu ver o que o povo está dizendo aqui. Paralelo. É paragonar? Paragonar é paralelo? Deixa eu ver. Paralelo, paragonar. Não sei. Depois vai voltar. Essa palavra vai vir na minha cabeça. Comparação, isso mesmo. Obrigada, amigosa. Vou comparar um com o outro. Obrigada. É paragonar em italiano. Mas tudo bem. Vamos lá. Aí, o que que acontece? Isso que me traz um lucro é custo. Então, imagine vocês. As despesas é o contrário. É tudo aquilo que eu comprei, mas ela não vai voltar. Eu simplesmente, em vez de vir aqui passar um conteúdo para vocês, ou dividir uma experiência minha com vocês, condividir com vocês algo que eu aprendi, que fez a diferença na minha atividade, eu simplesmente vou para frente da televisão. O que que é melhor? Eu estar ajudando alguém? Eu estar investindo meu tempo em estar ajudando alguém? Está ajudando alguém? Ou ir ali assistir Netflix? Ou qualquer outra, não é que tem nada a ver com Netflix. Mas assistir um filme que não me traz nada. Entendeu? Isso, eu estou jogando meu tempo fora. Eu não usei adequadamente o meu tempo. E isso, dentro da nossa atividade, com os nossos produtos, é a mesma coisa. Eu fui em um supermercado, eu comprei um produto que eu não tive nenhum desconto, eu não tive os pontos, não me valeu nada, eu fui lá, peguei o meu produto, paguei o que aquele dono falou para mim, o produtor, sei lá, ou mesmo o comerciante falou para mim, isso aqui custa tanto, eu fui lá, paguei, peguei o meu produto, levei para casa. Pronto, acabou ali. E na nossa atividade, o que que acontece? Deixa eu ver que eu peguei o que eu mais gosto, né? Que eu adoro. Então imagine você, vitamina C, magnésio, vitamina C para aumentar a minha imunidade, e esse glister. Eu fui ali e comprei. Isso aqui, cada produto dentro da nossa atividade, o que é que ele gera? Pontos, pontuação, ok? Então imagine você, que eu fui lá no supermercado, eu fui na farmácia, comprei uma vitamina C. Teve desconto? Não, eu fui lá, paguei o que ele disse que eu tinha que pagar. Ótimo. Fui lá no meu negócio, dentro do nosso negócio, e eu comprei uma vitamina C. O que que acontece dentro dessa vitamina C? Essa vitamina C que eu comprei no meu negócio, o que que eu ganhei? De 30 a 40% de desconto, ok? Imediatamente eu tive 30% de desconto. Além disso, eu tenho os pontos. Cada produto que eu compro, eu tenho uma quantidade de pontos. Quando chega naquela quantidade de 600 pontos, digamos assim, esses pontos vão ser transformados em dinheiro. Então, aí é que tá. Por isso que essas despesas que a gente pensa que são despesas, não são despesas. São o quê? Custos. Por quê? Porque eu não, isso aqui vai voltar com o filhotinho, ok? E com 600 pontos de despesas que eu fiz, ou sozinha, ou com a minha família, com os meus amigos, vai me voltar, tá? No bolso, no final do mês, todo dia 15 do mês seguinte, vai me voltar em torno de 200 a 400 reais. Sabe por quê? Porque eu cheguei, eu atingi o quê? Os 600 pontos. Então, assim, cada produto desse tem uma quantidade de pontos. Mas imagina você, eu falei a parte que eu mais gosto, que é nutrição. Nós temos a parte de casa. Isso aqui é a mesma coisa. É um alvejante pra roupa, tá? Só que se eu for no supermercado, eu vou comprar um alvejante. Bom, vou. Só que o alvejante de lá tem química. Esse daqui, ele não tem. Ele é natural. 100% natural. Com 100% de garantia. Você comprou esse produto e você fez o quê? O que que acontece? Esse produto daqui, simplesmente, eu não gostei do produto. Eu vou pegar esse produto, gente, e eu vou devolver pra empresa. A empresa vai me dar todo o dinheiro que eu investi. Olha que diferença que é a do supermercado. Eu comprei num negócio que é meu, um negócio que eu tenho 130 tipos de produtos. Eu posso movimentar, tá? Isso e distribuir isso como eu quiser. Com a minha família, com os meus amigos, com meus parentes, com as pessoas que eu não conheço. Do jeito que eu quiser. Além disso, eu estou transferindo as minhas despesas e passando a ser custos. Por quê? Porque cada produto que eu comprar, eu vou ter 30% imediato de desconto. E além dos pontos, eu vou trocar esses pontos por dinheiro, tá, gente? Por dinheiro. Então, isso é fabuloso. Pessoal, vocês que estão aí, que são do Network Marketing, o que é que vocês me dizem sobre isso? Vocês gostaram? Estão gostando? Vocês já tinham pensado nisso? Ou ainda não? Sabendo que despesas é tudo aquilo que a gente compra ou que a gente investe, mas não volta pra gente. Não vai voltar. Vamos dar um exemplo. Como eu falei antes, o Netflix não vai voltar pra gente. A anuidade do cartão de crédito não vai voltar pra gente. Então, são coisas, o tempo que eu simplesmente, sabe, não tô fazendo nada. Em vez de pegar um livro pra ler, em vez de ler a Bíblia, ou em vez de entrar aqui no INA e aprender sobre o meu negócio, eu simplesmente estou lá, ó, pam, 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 no Instagram o tempo inteiro, tô no Facebook, olhando a vida dos outros. Esse tempo, ele vai voltar com algo bom pra mim, ou esse tempo não volta mais e nem aquela, o que eu tinha que aprender, não vai voltar. Então, isso eu estou dando um exemplo de, pra gente imaginar, quando eu vou investir o meu tempo, quando eu vou falar alguma coisa, quando eu vou aprender alguma coisa, eu tenho que saber se esse tempo vai voltar. O tempo vai voltar, hoje eu estou fazendo uma live de uma hora, meia hora, quarenta minutos. Ah, amanhã eu vou ter essa meia hora, quarenta minutos? Não, gente, o que eu aprendi e o que eu estou mostrando pra vocês, isso aqui é como se fosse o meu filhote. Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, isso, isso é o que eu estou tirando disso, ok? Esse é o meu filhotinho de estar aqui com vocês. A mesma coisa entra dentro da casa da gente. Vamos pensar no nosso dia a dia. No nosso negócio, nós temos produtos que nós utilizamos 24 horas. Por quê? Porque eu fiz você ver aqui das roupas e da nutrição. Mas nós também temos produtos para lavar as louças, pra lavar os pratos, pra lavar os copos. Nós também temos. Nós também temos pra limpar o chão. E aí eu digo pra vocês, você sabe como é feito isso aqui, ó? E essa botilha que eu mostrei pra vocês aqui, esse vaso, ele é feito com milho. Entendeu? Ele é feito de milho isso aqui, gente. Então, isso aqui você pode simplesmente não se preocupar, porque não vai danificar o meio ambiente. Não é o plástico. Não é aquele plástico. É verdade, grande marida. Quanto a gente ensina, a gente aprende. Pois é. Então, aí tá o meu custo. Esse é um custo. Por quê? Porque está voltando o filhote. Eu estou aprendendo de novo. Entendeu? E é isso que a gente tem que pensar também no nosso dia a dia e em tudo aquilo que a gente faz, gente. A gente não pode esquecer que também tem a parte do prejuízo. Mas isso depois eu já já vou falar pra vocês dentro da nossa atividade o que quer dizer prejuízo. Por quê? Vocês entenderam, né? Que antigamente, pensando que as nossas despesas, comprar os nossos produtos pra limpar a casa, os nossos produtos pra roupa, os nossos produtos de nutrição, todos os nossos produtos, a gente, antigamente, a gente pensava, ok, as despesas eu estou simplesmente gastando. Não. Você está investindo. Primeiro de tudo, em saúde, porque os nossos produtos são biodegradáveis, naturais. Eles simplesmente não vai danificar a tua saúde, nem muito menos o meio ambiente. E outra coisa, além de você ter desconto em comprar esses produtos, tá? De 30% a 43% de desconto você tem em cima de cada produto, cada produto desse que eu mostrei pra vocês, o que é que ele vai gerar? Pontos, quantidade em pontos, volumes, pontos. Então, esses VP que a gente fala, isso depois, no final do mês, ele vem quantificado e torna pra você em forma de dinheiro. Então, assim, essa é a coisa que faz a gente simplesmente deixar explícito que nós, nós que fazemos esse tipo de atividade, nós que trabalhamos com esses tipos de produtos, nós não temos despesas. Nós temos custos. As nossas despesas passaram a ser em custos. Então, gente, você que está fazendo marketing de multinível, você que está exatamente nessa empresa maravilhosa, e que hoje está pensando, ai, será que eu compro? Ai, esse sabão, será que eu compro, será que eu não compro? Não pensa não. Compra. Porque você, em vez de você estar tendo despesas, você está tendo um custo. Sabe por quê? Porque esse sabão, ele vai voltar pra você em dinheiro. Primeiro de tudo, que você, um produto, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, um produto desse. Tudo bem que isso aqui é um produto da concorrência, não vou mostrar, é Brasil. É um produto da concorrência, mas assim, eu compro esse produto, ele leva o quê? Acho que menos de um mês. Menos de um mês. Eu compro esse produto daqui, que é da nossa atividade, e ele leva, simplesmente, de três, de dois a três meses. Por quê? Porque eu uso bastante. Então, nós temos produtos que leva, simplesmente, gente, de seis a oito meses. Esse produto aqui é um deles. É um deles. Ele leva de seis a oito meses, pra limpar a casa, pra fazer tudo que você imagina, porque isso aqui é multiuso. Você limpa vidro, você limpa sofá, você limpa o chão, você limpa o fogão, você limpa tudo com um produto só. Então, isso aqui não é mais uma despesa, tá, gente? Tirem isso da cabeça de vocês. Isso aqui não é mais uma despesa. É um custo. Por quê? Porque ele vai voltar pra você com um filhotinho, ou seja, com um lucro. Iniciando, 30%. Depois, se você mostrar isso pra outras famílias, se você condividir, compartilhar isso com outras pessoas, vocês, simplesmente, nós, lógico, porque eu também faço essa atividade, nós, simplesmente, vamos ganhar o quê? Muito mais. Prêmio, que é bônus performance, bônus indicação, bônus líder. Nós vamos ganhar vários outros bônus, porque a nossa atividade, além de tudo, nós temos multiníveis ou vários níveis de ganho. Então, nós não podemos nos lamentar que aqui a gente faz, que a gente tem despesas. Não, gente, isso a gente não tem mais, tá? E aí, vamos lá no prejuízo. Custo, a gente sabe que é algo que eu investi, ou meu tempo, ou dinheiro, seja lá o que for, mas ele vai voltar com um filhotinho, ele vai voltar com um lucro, ele vai voltar com recursos. Mas, como que eu sei que é despesas e como que eu sei que é custo? Faz perguntas. Nossa, eu estou hoje, eu vou comprar um telefone. Nossa, o meu telefone, ele é um iPhone, estou fazendo isso aqui, mas ele, sei lá, ele não é muito bom para fazer lives. Agora, eu vou comprar um, eu vou investir um dinheiro nesse telefone, por quê? Porque eu quero um telefone melhor, que eu consiga fazer lives, que eu consiga gravar, que eu consiga fazer vídeo. É uma despesa ou é um custo? O que vocês acham? Responde aí para mim. É uma... Já dê! Tudo bem, meu lindo, a gente tem que fazer mais lives, hein? Vamos fazer... Começou ano novo, vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos fazer lives. O que que acontece, gente? É uma despesa ou é... Responde aí para mim. É um custo ou é uma despesa comprar um celular de 1.200 euros? No Brasil, o quê? Quase 8 mil, né? 8, 10 mil é 11 mil, um celular, sei lá. Mas vamos lá. Pensando nisso, é um custo ou é uma despesa? Vocês estão tímidos? Respondem, respondem. Vamos lá, respondem. Pensando sempre que custo é algo que vai retornar... Oi, Marisa. Ah, é você, Silvana. Estou... Está no Instagram do Ronaldo. Tudo bem por aí? Chuchu, quanto tempo, né? A gente também tem que fazer live, viu? Vai se preparando aí, viu, Silvana? Hum... Então, Silvana, responde aí. É uma... É um custo ou é uma despesa comprar um celular novo? Um custo? Uau! Muito bem. Um custo. Por que é um custo? Porque eu vou pegar esse aparelho e eu vou investir para estar passando conteúdo para a minha equipe. Eu vou estar investindo para fazer uma live com uma qualidade melhor. Isso é um custo. Por quê? Porque eu vou trazer benefícios para mim e para outras pessoas. Então, isso é um custo, não é uma despesa. Por mais que a gente pense... Nossa, tem uma despesa com um celular. Para que isso? Gente, desde quando você não vai usar o celular para ficar ali, ó, jogando ou no Facebook, nada contra, mas você vai utilizar para a tua atividade, é um custo. Agora, se eu pego esse celular e fico sem fazer nada, pronto. É uma despesa, tá? É uma despesa. A mesma coisa vai... Sei lá, eu estou fazendo o quê? Eu estou com isso aqui, ó. Estou fazendo uma live, eu simplesmente não vivo sem. Nossa, mas para que você vai comprar tanto? Eu tenho um na bolsa, eu tenho um lá no comodino perto do quarto e eu não vivo sem. Vocês verem que quando eu estou fazendo live, isso aqui, mais isso aqui, é sempre os meus companheiros, né? Por quê? Porque simplesmente, esse daqui, gente, ó, deixa eu fazer propaganda, deixa eu fazer propaganda, então, tem um espelhinho aqui que está no escuro alguma coisa, é um gloss maravilhoso, ó, que é esse que eu estou usando, só que aqui nem precisa de espelho, porque o espelho está aqui. Então, isso aqui, eu compro, se vocês verem aqui em casa, tem tudo quanto é canto, o que que acontece? Ai, Marisa, você está tendo uma despesa. Não, gente, estou não. Primeiro de tudo, aqui, eu vou gerar pontos, esses pontos, valem, din, din. Além de tudo, quando eu comprei, vendi na concorrência, eu ganhei o quê? Pois é, você quer? Eu mando um para você, tá? Já deu. Simplesmente, isso aqui, eu comprei, lógico, vale pontos, esses pontos, depois, podem ser transformados em dinheiro, isso vai depender da minha performance, e o que que acontece? Aquilo ali, eu já tive 30% de ganhos, tá? Porque aquilo voltou para mim, eu tive 30% de lucro em cima daquilo, eu comprei com 30% de 30% a 43%, 30% de ganho, entregou na minha casa, não tive problema nenhum, agora, se eu vou na concorrência, eu vou lá pagar preço inteiro, e eu não ganhei nada, nenhum desconto. Então, isso aqui é o quê? É simplesmente, uma, um custo, não é uma despesa. Despesas, como eu falei para vocês, é tudo aquilo que a gente compra, ou que a gente investe, mas não volta. Então, aquilo, fui lá, comprei, fiz uma despesa, sei lá, comprei um monte de coisa, trouxe em casa, não uso, não sei nem como fazer, pronto, dinheiro jogado fora. Quando eu quero descobrir, se é uma despesa, ou um custo, eu faço a pergunta, isso aqui vai me trazer o quê de volta? Qual é o recurso, que vai voltar para mim, eu investindo esse tempo? Eu investindo esse tempo, batendo esse papo com vocês? Primeiro, eu estou vendo todos vocês aqui, que faz um tempo, que eu não, eu não tinha visto vocês, já desde o ano passado, do final do ano passado, a Silvana, o Jadê, o Migoto, também não, não, uma vez só, né, Migoto, esse ano. Então, estou vendo todos vocês, maravilha, um prazerzão, ver vocês todos aqui, e simplesmente, para mim, já é uma maravilha, já tem retorno, vocês entenderam? Já tem retorno, então, é um custo. Agora, se eu pego o celular, e fico ali, girando, girando, é uma despesa, estou jogando o meu tempo fora, eu estou prejudicando os meus olhos, entendeu? Estou perdendo o meu tempo, então, é uma despesa. E, simplesmente, o prejuízo, o prejuízo, o que que é? Imagine vocês, que eu peguei isso aqui, ó, vamos pegar outro produto diferente, né? Gente, no Brasil ainda, aí no Brasil não tem ainda, gente, mas isso aqui, nossa senhora, não vou nem falar, isso aqui, é um creme, para, é, antirruga, eu tenho 47 anos, mas acho que eu não estou muito mal na fita, não, né? Pois é, esse produto aqui, ele, simplesmente, eu compro, esse produto, para mim, ele tem, como eu falei para vocês, os descontos, eu já estou ganhando, mas eu peguei esse produto aqui, ó, e cheguei aqui, comecei a falar, gente, olha, esse produto é da Artistry, Artistry é a melhor, é a número 1, nós sabemos de tudo isso, nós sabemos de tudo isso, tá? E se a pessoa quer ter mais informações, ótimo, eu posso dar informação desse produto depois, porque agora, eu quero simplesmente, falar do que? Eu quero falar de mim, eu quero mostrar, eu quero falar do que eu sei, do que eu aprendi, do que eu estou disposta a fazer, para te ajudar, do que eu estou fazendo pela minha equipe, do que eu gostaria de ensinar, gostaria não, do que eu vou ensinar a você, para que você faça, para potencializar a tua equipe, entendeu? Porque se eu ficar aqui falando da Emoe, é um prejuízo, por que, porque é propaganda, porque é propaganda, a Emoe não precisa, a Emoe não precisa que eu fique falando dela, ela mesmo nos ensina, faça o brand de vocês, use o que você sabe fazer de melhor, então é isso que nós temos que fazermos, eu não tenho que ficar aqui, falar que esses produtos vendem, não gente, não precisa, eu não preciso, e nem muito menos a Emoe precisa, então esse é um prejuízo, eu vou falar da empresa, eu não vou falar da Marisa, eu vou criar, eu vou fazer uma propaganda, para a empresa, na qual eu faço, o Network Marketing, prejuízo, por que? Porque a empresa não precisa disso, a empresa já tem o nome dela, oi Thelma, terça-feira é nós, hein Thelma, terça-feira somos nós, eita lá lá, se prepare gente, e aí o que que acontece, a Emoe, não só a Emoe, qualquer empresa, ela não precisa que você, vá falar dela, fale de você, demonstra o que você aprendeu com aquilo, demonstra o que você sabe daquilo, constrói a tua personalidade, constrói o teu branding, porque é isso que vai te levar, e que vai te dar resultados, isso, o prejuízo é você perder o teu tempo, para estar ali, fazendo algo que já foi feito, né, estava fazendo uma também, eita que maravilha, Thelma começou aqui, pegando fogo, né Thelma, muito bem, Thelma, não assisti a tua e da Lilia, vocês deixaram, você me mandou, né, depois eu vou assistir aquela, acho que você mandou sim, para mim, depois eu vou assistir, e como eu estava falando, a gente não tem que ficar falando, da empresa, nós temos que falar, da gente, a gente tem que criar, a nossa imagem, a nossa imagem é importante, e o que nós aprendemos mais, com a Emoen, é exatamente isso, fale de você, comece, gente, começa a mandar ir aviãozinho, isso mesmo, é a da Rose, não é da Lilia, eu achava que é a da Lilia, da Rose, é verdade, começa a mandar ir aviãozinho, pessoal, porque é muito importante isso, é muito importante, nós precisamos, simplesmente entender, porque muitas vezes, gente, nós, queremos só falar, Emoen, 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 produto disso, fala de você, fala o que você aprendeu, fala o que transformou a tua vida, fala como você está hoje, eu Marisa, eu não tenho metade da tireoide, só tenho a cicatriz aqui, mas eu não uso remédio, eu uso, integrador alimentar, suplementação alimentar, eu suplemento, a minha saúde, eu simplesmente, não uso, fármaco, ah tá, eu trabalho com pacientes, com Covid, eu uso vitamina D, da onde? do meu negócio, do nosso negócio, tá, perfeito, eu faço uma dieta, mas eu não vou tirar aqui não, porque está ali cheio de produto, eu faço dieta, sim, eu uso o produto do meu negócio, se eu venho aqui, lógico, também tem as lives, que a gente fala dos produtos, ali vai ser o que? Eu vou fazer cinco lives, dez lives no mês, uma eu vou falar assim, mas as outras eu vou falar de mim, eu vou falar o que impactou na minha vida, como eu estou hoje, o que eu quero passar para você, porque a empresa, como eu falei para vocês, ela já, ela já faz o marketing dela, então a gente não precisa ficar por aí falando de empresa, vamos falar da gente, vamos mostrar o que isso aconteceu, o que nós, a nossa transformação, porque através da minha história, é através da tua história, que a gente vai transbordar na vida de outras pessoas, e muitas vezes a gente acaba não fazendo isso, a gente acaba simplesmente achando que não, vou falar de mim não, porque sabe, não, vou falar do produto, ninguém está aqui para comprar o produto da Emway, coloquem isso na cabeça de vocês, ninguém vem atrás da gente para comprar produtos da Emway, ninguém, ninguém, eles vêm aqui para ver o que esses produtos fizeram em você, eles vão falar com você, vendo que teu dentinho está branco, porque você usa um creme dental maravilhoso, o que que faz esse creme dental, e agora eu vou simplesmente falar, não gente, eu vou falar dos benefícios, eu vou criar o meu brand, eu vou mostrar o que eu sei fazer, eu vou mostrar no que que eu estou disposta a fazer, eu vou estar sempre me colocando nas mídias sociais, e não só nas mídias sociais, eu vou usar tudo, lógico, agora estamos com a pandemia, a gente não pode se mexer muito, a gente não pode fazer muita coisa, mas se eu venho usar o tempo que eu tenho para falar só, exclusivo, da empresa que eu faço, vai ser um grande prejuízo, por isso você tem que falar de você, por isso você tem que simplesmente enfatizar o que você sabe, o que você aprendeu, e o que está causando de benefício, e demonstrar, tá gente, e demonstrar o que está causando de benefício em você, todos esses produtos, como eu falei para vocês, dentro do assunto, que era o que, custos, versus despesas, no network market, ou seja, no market de multinível, simplesmente, é o que, a gente entender, que nada do que nós compramos, na nossa atividade, é despesas, nada, zero, zero, próprio zero, nós não temos despesas, por quê? Porque, olha, primeiro nós temos, é, 30, de 30 a 43%, de lucro, segundo, eu posso, eu tenho os pontos, que esses pontos vão se transformar em dinheiro, dependendo da performance da gente, e terceiro, eu sei que simplesmente, esses produtos, eles não vão ser usados de qualquer forma, porque ele vai transformar a vida de quem utilizar, lógico, mas é milagroso, não, são maravilhosos, é diferente, eles são maravilhosos, eu, por exemplo, eu posso dizer que é milagroso, por quê? Porque são exatamente, sair de usar, 3, 3, 4, é, fármaco, e hoje não usar nada, eu digo, e está muito bem, eu digo para vocês que é milagroso, entendeu? Então, tem coisas que a gente pode utilizar sim, tem coisas que a gente pode utilizar, e a gente potencializar isso, e está ainda melhor, tá? Então, por todos esses motivos, sem contar que são produtos maravilhosos, sem contar que a gente, realmente, a gente, impacta na vida das pessoas, quando a gente utiliza o produto justo, quando a gente dá as informações justas, e quando a gente aconselha o produto da forma justa, entendeu? Então, gente, era isso, comenta, deixa eu ver aqui, interessante, ao invés de falar só da Amway, conte a sua história, pois é, não tem nada melhor, história transforma, história transforma, eu duvido, eu duvido que vocês, que estão aí, quando a gente vai naqueles seminários, por que a gente fica impactado, por que a gente sai dali, uau, uau, que maravilha, que, por que nós ouvimos histórias, por que nós vamos estar, ali, a gente está ali, nós vamos estar, já estou pensando, já na próxima, tá gente? Nós estamos ali, todo mundo reunido, com aquela energia maravilhosa, ouvindo aquelas pessoas, que já chegaram, onde nós queremos chegar, contando as histórias deles, tá? Hoje, por exemplo, quem não engaja, com uma pessoa, que conta uma história, parecida com a sua? Qualquer um. Eu não tenho que estar aqui, pensando, em falar de produto, ninguém procura produto, Coloquem isso na cabeça de vocês, ninguém procura produto, eu procuro transformação. Gente, coloquem, coloquem, isso na cabeça de vocês, ninguém procura produto, as pessoas, e você também, tá? Você também que está aí, me assistindo, você que vai assistir depois, você não procura produto, você procura transformação, então estejam, estejam, ou esteja pronto, ou pronta, para transformar a vida, de outras pessoas. E nós temos sim, um negócio maravilhoso, nós temos um business, que realmente a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso, transformar vidas, ajudar vidas. Pessoal, eu tenho, sabe, eu tenho cada história, de arrepiar, pessoas que tomavam remédios, e mais remédios, e que hoje, através de suplementação, eles não tomam mais. Pessoas que tinham feridas, feridas de anos e anos, e que não cicatrizavam, quem já me conhece antes, já sabe, as lives que eu já fiz, que eu mostrei, não cicatrizavam, e que através das nossas suplementações, aumentando, a imunidade dessa pessoa, fazendo essa pessoa ficar bem, se alimentando melhor, suplementando, essa pessoa do jeito justo, baixando, lógico, radicais livres do corpo, dessa pessoa, eu consigo, simplesmente, fazer aquela ferida, e cicatrizar. Agora, eu pergunto, é milagroso isso, ou nós estamos utilizando, da forma justa? Nós estamos utilizando, da forma justa, e também, para mim, vocês sabem, o que eu vou dizer, né? É milagroso, mas que são bons, Então, são maravilhosos. Deixa eu ver o que a Thelma está inspirando, muitos benefícios, que a Nutrilite nos proporciona. A Thelma também é enfermeira, ela também utiliza, e utiliza muito, e a gente sabe, a coisa mais maravilhosa, que tem, é quando você pega, uma vitamina C, aquela pessoa, nossa, vou dar um exemplo aqui, um colega, com problema gástrico, nossa, a boca enche, isso aconteceu comigo, e eu chego, num serviço, um colega me fala, tô ficando com a boca seca. Marisa, eu tô com problema gástrico, Janaína, eu tenho até que mandar, para você também, tá? Mas eu não esqueci você não, eu vou mandar. Ele, todo ruim, com aquela cara, aí eu falei, Alê, o que que aconteceu? Problema gástrico, problema, olha eu, problema gástrico, tá com problema gástrico, o que? Dô, ele simplesmente, tem uma digestão péssima, tá cheio de problemas, tá bom, agora, o que que a gente vai tomar? Olha bem, Daily Plus, Vitamina C, Ômega 3, e Proteína, só isso gente, só a proteína, a proteína vegetal, duas colheres de manhã cedo, e duas colheres, lá para as nove, dez horas, antes de dormir. Aí, o que que você me diz, o que que aconteceu? Começa com um Daily Plus de manhã, um Daily Plus de noite, um Ômega 3 de manhã, um Ômega 3, tem que dar uma paulada no organismo, tem que diminuir essa acidez do organismo, tem que abaixar, deixar mais alcalino, tem que colocar esse organismo para lá, trabalhar como tem que ser, entendeu? Diminuir essa acidez do estômago, e simplesmente, o Daily Plus, vai dar uma equilibrada, aonde? Nesse cortisol, que o estresse está produzindo, tá? E aumentando o que? Radicais livres, a vitamina C, vai ajudar, é um antioxidante, então, imagina como está esse organismo, nós temos produtos, que nós iremos resolver, simplesmente, eu dei 4 produtos, pronto, 3 dias, 3 dias, não, isso não é verdade, não é o produto, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu fiz alguma coisa, isso aqui tem macumba, eles falam para mim, tem macumba, tem macumba da Bahia, né, porque eles sabem que eu sou da Bahia, eles falam assim, não, isso aqui tem macumba, não, isso aqui tem macumba, tá bom, então, é importante que você continue tomando, eu não dei nada, mas só isso, é lógico, que faltou uma vitamina B, para dar uma agilizada ali, ter um pouquinho mais de energia, isso eu vou dar depois, mas, isso são coisas que a gente vai corrigindo, e quando eu vejo, não, eu não tomo mais pantoprazol, eu não tomo mais proteção gástrica, gente, eu sou contra, não, a gente tem que tomar, até quando a gente consegue corrigir com suplementação, tira aquilo, vai no médico e diz, doutor, olha, eu, eu nem vou no médico, não é? Doutor, isso aqui, eu já estou bem, graças a Deus, pronto, você, libera aquilo, tira aquilo da tua vida, então, a gente tem que saber dessas coisas, mas, se eu vier aqui, falar, simplesmente, da empresa, tá, falar da empresa, falar do produto, que a empresa é isso, a empresa é aquilo, ninguém vai saber que a Marisa sabe de tudo isso, então, por isso, você tem que construir o teu branding, por isso, você tem que construir a tua imagem, tá, porque assim, vai ter mais credibilidades, as pessoas vão te procurar, e você vai expandir o teu negócio, tá, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, você sabe, quando a baiana começa a falar, ela não para mais, alguém quer fazer alguma pergunta, gente, perguntem, perguntem, fazer exames periódicos, pois é, pois é, Thelma, pois é, para começar, esses quatro são ótimos, então, para você ver, foi só o que, eu estava pensando no estômago, aí é que está, olha para você ver, o estômago era o efeito, tá, gente, não esquece, aquela dor de estômago que ele estava sentindo, era o efeito, cortisol alto, estresse ao nível máximo, que você possa imaginar, não estava se alimentando direito, o organismo todo ácido, não, eu não vou corrigir o efeito, eu não vou corrigir o efeito, eu vou na causa, eu vou na causa, eu não vou simplesmente no efeito, ou lá naquele efeito, não, eu vou na causa, eu corrijo a causa, então, um pouco de vitamina, ele vai se sentir um pouco mais enérgico, vitamina C vai diminuir a acidez do organismo dele, não é do estômago, é do organismo, entendeu, vai dar um equilibrado, ele vai ficar tranquilo, gente, então, isso, se, simplesmente, eu Marisa, não vier numa live, não passar isso para vocês, não condividir, não compartilhar isso com vocês, ninguém vai saber que a Marisa existe, e ninguém vai procurar a Marisa, pois é, então, está aí, era isso, para o equilíbrio do organismo, pois é, Nutrilat é a solução, para o organismo, para o equilíbrio do organismo, perfeito, é isso mesmo, gente, a live era para fazer 45 minutos, 30, não, meia hora, 45 minutos, eu estou aqui a 47, então, por isso, pessoal, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá, eu vou deixar salva, deixa eu ver, eu vou deixar salvo sim, lá no IGTV, mas também, eu vou estar colocando, lá no meu, é, que eu estou gravando aqui, pessoal, muito obrigada, se alguém quiser mais alguma informação, se alguém precisar de ajuda, é só entrar em contato conosco, tá bom, Thelma, brigadinho, terça-feira, hein, migoto, cadê o migoto, migoto, um abraço, a dona Isabel entrou aqui, eu vi, ô, quanta gente linda, pessoal, que bom, né, que bom, estamos começando, estamos, é, Itália e Brasil conectados, pois é, Thelma, isso mesmo, isso mesmo, então, é, vamos continuar, sexta-feira, sexta-feira, tá gente, é, vamos, simplesmente, ter a live com o Ale, e ele vai falar, do que? Ele vai falar, de, é, que espera, sabotadores mentais, que a gente ia, que a gente fez sexta-feira, mas a gente falou tanto, gente, nós ficamos, quase duas horas de live, e aí, a gente acabou falando, e não falando, dos sabotadores, sexta-feira, ele vai falar, só de sabotadores, tá bom, gente, é, o Ale vai falar, só de sabotadores mentais, aí vocês vão ver, o que quer dizer, os sabotadores, eu compro, eu não compro, eu faço, eu não faço, aí não presto, eu não dou isso, aí não tô conta, é uma loucura, essas ruazinhas, que a gente ouve, aqui na cabecinha da gente, que parece uma, uma, como é que fala, parece uma orquestra, e é o que? É a nossa, os nossos sabotadores, o Ale vai estar falando com a gente, sexta-feira, e a Pathy Dantas, é, especializada, em finanças, ela vai, ela vai vir aqui no nosso canal, tá, gente, aqui no meu YouTube, para estar falando de, de finanças em geral, mas também de custos e despesas, em geral para a gente, tá, e tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo, e eu tô aqui, gente, se vocês precisarem, vamos cair para cima, porque esse ano é nosso, tá, e a gente tem que chegar, todo mundo junto, tá bom, beijo no coração, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau, tchau, gente. Tchau,